questão aí de Azovstal. Muita gente falando sobre Azovstal e a questão aí dos ucranianos abandonando o último ponto de resistência nessa planta, nessa siderúrgica, nesse complexo siderúrgico aí nas margens do mar de Azov. Um enorme complexo. Nos próximos dias provavelmente nós teremos acesso às instalações que foram abandonadas. Essas instalações, elas, segundo informações de fontes russas, seriam cerca de 36 bunkers, seriam cerca de 36 bunkers, cinco deles mais profundos e com níveis de defesa mais sofisticados. Dessa feita aí algumas centenas de ucranianos e talvez até de estrangeiros também, vamos aguardar essa informação. Azovstal foi praticamente liberado, segundo as últimas informações. Primeiro saíram soldados feridos, depois os soldados que estariam ali na defesa, mas já, inclusive segundo o comunicado do próprio exército ucraniano, sem condições práticas de romper qualquer tipo de cerco. E em relação a essa situação, é simbólico, importante e talvez também traga algum tipo de paradigma para aqueles analistas que viam a situação do combate em Mariupol como indefinido. O fato de que o próprio governo ucraniano assume dessa feita que a cidade está sob controle russo, o mar de Azov, de um modo geral, sob controle russo, sob o ponto de vista, inclusive, material do controle do território. E, desta feita, não há mais a expectativa de que um grande conflito, um grande confronto possa ocorrer, segundo essas informações, na planta siderúrgica. Uma planta siderúrgica que teria bunkers, repito, nós devemos ter acesso a essa informação nos próximos dias ou nas próximas horas, prontos para resistir, inclusive, a ataques nucleares, químicos e biológicos. Esta planta e esses bunkers foram construídos no período soviético. Eu tive a oportunidade, inclusive, de perguntar um pouco a respeito disso para o ex-Speznaz, o tenente-coronel Dmitri Lobkov, que esteve aqui conosco, uma entrevista magnífica. Aliás, ainda quem não assistiu, assista. É muito legal, muito bacana. E nós tivemos a oportunidade também de veicular um vídeo com um dos menores bunkers que teria sido acessado inicialmente pelos russos. Também está aqui no canal e também do período soviético. Este seria um dos 36 bunkers, um dos primeiros que os russos acessaram. Dessa feita, parece que o acesso foi total e vamos aguardar nas próximas horas. É bastante simbólico. Azovstal, na mão do exército russo. Eu acho que nada melhor para começar as atualizações dessa terça-feira 1240, do que dizer que agora o próprio exército ucraniano, os meios de mídia ocidentais que repercutem praticamente tudo que vem de Kiev, praticamente tudo que vem da Aliança Atlântica, de Bruxelas, de Londres, de Washington, dizendo que dessa feita a Rússia tomou conta da questão de Azovstal e logo de Mariupol e ainda da questão do controle total do mar de Azov. Então vamos aguardar nas próximas horas imagens nos atualizando a respeito desse feito. O outro